Bora começar hoje, é terça-feira Começaram os aplicativos com uma renda essa, já zerei tudo ali no esquema Cinco horas começando E tô com a Pãembu das Artes, eu vou pegar Porque é cinco horas ainda Vou chegar lá seis horas Cinquenta reais a corrida Bora iniciar os trabalhos Na paz com vocês, abençoados Tudo bem? Meu nome é Augusto Rocha, pra quem não me conhece Trabalho aqui também mostrando O meu dia nos aplicativos O meu dia Tocou duas a terceira, foi essa aqui Lá Pãembu das Artes dá pra fazer Deu cinquenta e três minutos Vambora, é a primeira corrida do dia Estamos todos zerados Iniciando os trabalhos Aqui mano, eu mostro o meu dia, a minha realidade Hoje é terça-feira Dia oito Né? Então o que eu vou tá fazendo? Vou tá conciliando as pistas de manhã E pegar o aplicativo à tarde E aí vou ter mais uma renda na minha vida Onde é que tá essa moça? A gente vai lá O Pãembu tá cedo Tá cedo ainda Ah, tá lá pra cima Vambora Então a gente Inicia os trabalhos daquela forma Mostrando A minha forma de trabalhar Eu já aprendi Bastante coisa aqui Tipo Tem muito a aprender Mas é isso mano Eu vou trabalhando E fazendo acontecer Que nem tem aqueles dias bons E os dias maravilhosos Como na venda Como no Como aqui também Entendeu? Então faz parte Claro que na minha Na minha visão Eu prefiro minhas vendas na rua Mas na venda na rua Não dá pra você ficar muito tempo lá Porque é muito cansativo É muito cansativo mesmo Entendeu? Mas vira um dinheiro legal Em pouco período Vira um dinheiro bacana Então dá pra conciliar sim A gente vai Trabalhando Fazendo acontecer Vai acompanhando aí Espero que vocês gostem E curtem Vou mostrar aqui O dia de hoje aqui Eu troquei de posto Pra ver a média Que vai fazer Mas eu acho que é o mesmo dono Que é o mesmo Deu pra ver lá Pelo símbolo lá Não sei Eu vou mudar pro Shell Pra me ver Mas o único Shell Que tipo Deu uma confiança Foi o da Aldeia da Serra Mas é mó longe É muito longe Pra ir lá Entendeu? Gasto uns 10km Se tiver lá Tudo bem Mas subir pra lá E Eu vou ver O que eu faço Porque esse dia Eu coloquei no mesmo posto Já teve problema De sair bastante água E Agora Tava fazendo 10km Eu pegando a estrada Fazendo 10km 10.5km E Não Ele faz mais na estrada Na reta Aqui dentro Que ele faz 9km 10km Subindo e morro E desce e morro Aqui dentro Entendeu? Vocês tem um posto Que vocês Confiam Ou é Assim Mas é complicado É vamos ver Chegando aqui Na primeira passageira Aqui Ela tá ali na empresa Deu pra Abisoiar aqui Que ela tá na empresa Certo? Então vamos indo Aí eu falo Que é a gasolina Acabei de finalizar aqui Vai contabilizar Deixei a moça Aqui no condomínio Uma corrida Certo? Tá rodando lá Eu falo Aí eu deu 50 reais Graças a Deus Não pegamos o trânsito Não pegamos o trânsito Deus 51 minutos Certo? E fora que é gasolina Ah Eu rodei pouco ainda Beleza Mas já dá pra ver a diferença Olha lá Fazendo a média de 3.9 Já tô com outra engatilhada aqui Tô em bundas artes Peguei outra de 20 reais Tô dentro do embu aqui ainda Já tô com uma engatilhada Aqui lá pro jardim Acabei de deixar a moça aqui Certo? Aí já tá calculando aqui 70 reais Essa pro jardim Olha aí Mais 20 70 Duas corridas Deu 39 E essa Vambora Pra São Paulo Aqui o embu Aqui o embu Tá travado Ainda bem que tô com essa aqui E tá uma garoinha Rapaz Começando uma garoa Uma garoa forte Sabe? Deu uma paradinha agora Vamos lá Pro jardim Fiz lá e Agora é 6 e Comecei 5 horas E tá batendo certinho Na hora que eu liguei o carro Quer ver a hora aí Uma hora e 43 Rodando com o carro Ah, tá dando 45 minutos Essa viagem Tomara que bate Esses 45 minutos Aí vai Ser show de bola 25 km 39 reais Lá pro jardim Pó friaca Bebê Peguei o anair drive Pra Osasco E ficou aquele leilão Sabe? Vamos ver Vai esperar Corrindo Vamos lá 50 reais Lá pra Osasco Não tem pedágio mesmo? Tô aqui nos jardins Show de bola Aí ficou aquele leilão 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 E tô no caminho 9 minutos De 8 Vambora Poxa Mas tô no lugar certo aqui E tô Tô virar aqui a direita Aí ficou aquele leilão Tá ligado? Aquele leilão brabo Ela colocou 45 Aí eu coloquei 50 Aí depois não aceitou Depois colocou 58 Coloquei 54 Aí não aceitou Aí depois colocou 5 Mas depois de uma treta Eu coloquei 50 Aí ela acabou aceitando Vai ser lá no Pix Falou aí Falou aí Falou o dinheiro Tá trocado? Sou de bola, hein? Acabei de deixar a moça aqui E fiquei naquele leilão Que tava meio transitinho É... Ô, e aqui, mano Tá bombando, hein? Aqui nos jardins Mas eu vou romper Pra Osasco Já é 7 Vai, no centro de Osasco Pra me deixar essa corrida Estouro Estouro Estouro, estouro, estouro Estamos com 110 Aí se der certo Pegar essa da InDrive Vai pra 160 Top Bora Show Tinha um também Que eu vi depois Lá pra Santana e Paraíba Aí Tava 53 Aí eu coloquei 60 Lá tinha que pagar pedágio, né? Aí eu coloquei 60 Aí não aceitou Aí outro pegou Mas tá tudo certo Vamos pra Osasco Aqui, ó Onde eu vou pra lá, ó Centro de Osasco Deu 50 conto Largo o Mário Bisolat Eu vou pegar ela A nota é boa dela, ó Cheguei aqui Tô esperando ela, ó Vamos pra Osasco Vamos voltar pro jogo Vamos Estamos pertinho de casa, véi Olha como Deus é bom Deus é bom Aí, ó Tá dando 22km Até Osasco Hora de 6 minutos 50 Vambora Não tem pedágio mesmo Graças a Deus Finalizamos Ela mandou no pico 50 Então Chegamos aqui em Osasco Agora é 8 e 20 Deixa eu ver a média Da gasolina Olha lá, ó 13.9 13.3 Não, aqui, ó Desculpa 13.4 Olha lá, ó Tá vendo? Era gasolina Veia mesmo, pô Agora eu tô direcionando Pra casa Pra ir rompendo pra lá Acho que aqui é Autonomista, ó Tá vendo aqui Que tá pegando aqui Aqui é Ponte metálica mesmo, ó A ponte metálica ali Entendeu? Eu vou por dentro Rompendo Temos 150 160 Opa Olha, ó Barueria Top, hein Ô, benção Baruebas Vambora Olha, tava ali embaixo Mas vamos lá buscar Baruebas Show 26 Ah Estamos perto dos 200 reais Aí Se for pela castela Melhor ainda Já pagou o pedágio Bora Acho que vai pela castela Sim Finalizei aí, ó Tô falando, mano Que era gasolina Eu falei, mano Tem alguma coisa errada Só afundando Cheguei em Barueria agora 4 horas online 4 horas e 10 Aí, ó Fazendo a média 13.5 A trip 1 aqui, né, mano Aqui tem que É isso Tá certo E aqui, ó 137 Vou direcionando Pra quebrada 4 viagens Tem 50 Na 9,9 Não tem nada E aqui tem 50 Ah, meus ganhos Aí é 50 reais Certo? Num Pix Tem que colocar Mais uma carguinha aqui Bora Deixa eu ver Esse aqui O cara Procurei É a contramão É a contramão Não vou pegar, não Vou pegar, não Vou pegar, não Só Vou nem Aí, tô 20 minutos Eu tô menos, né Porque Eu coloco lá No centro O negócio Vamos indo aí Ali, ó 112 km rodados Até o momento Aqui é o Como que é? Ah, sei lá É a avenida Aqui é a parte Da avenida Do exército brasileiro Tá ligado? É aquele posto ali, ó Que é o bom É daqui da Estrada Velha Divisa com Ah, não Tô aqui em Jandira Já, mano Esse posto aqui, ó Pra quem é na quebrada Que eu abasteci, ó Olha, tocou Eu tô longe Isso aqui Tá 4,94 4,94 a gasolina Aí que eu abasteci, ó Pessoal Aqui por na região Uns dois passageiros Que me mostrou E falou, mano A gasolina daí é boa Passageiro Aí eu falei É, vou Custa nada Tentar, né E deu aqui A Estrada Velha Já A Estrada Velha Não é recomendação Só falando que eu abasteci ali, né Tá 4,94 Também não apela, né, mano Ô, louco Mas tem uma 99 aqui Perdida aqui Deixa eu ver Olha só Olha só Olha só Tá indo lá pra quebrada 7km Mais 2km 7, 8, 9km 11 reais Isso aqui tava Tava dando quase 10km também 13 reais Ó, louco Aqui que eu acho corridas perdidas Tá vendo aqui, ó Corrida Opções de corrida Às vezes nem toca pra mim Mano É raro tocar Aí eu venho aqui E acho as corridas perdidas aí Peguei uma 99 aqui Bem curtinha Vambora 9,40 Tô na quebrada Aí fiz uma 99 Aí, como eu acho as corridas aqui Ops, aí, ó Tô online Eu não recusei essas corridas não Que não veio pra mim Tá muito longe, entendeu Aí fiz essa aqui, ó 9,32 Tá bom Vou puxar pra casa, mano 10 horas agora Hoje é dia 8 Só se tocar uma Uma lá pro bairro aí Eu pego É, pessoal Esse foi o resultado Tô aqui Tá uma rua de casa 196 Tudo, né 50 no Pix Aqui é 137 4 corridas Uma Duas Três Quatro 9,9 tem uma Certo O 9,32 E aqui o 50 Que eu já mostrei Dia 8 Mostra o dia 8 É dia 8 Aí o pagamento pra eles, ó É 4,75 Que ele cobrou 4,75 Então foi Menos 4 Menos 4,75 Menos 4,75 A taxa da in drive, entendeu Aí deu 191 5 horas de trabalho 10 horas eu parei É que eu passei aqui no mercado aqui, ó Mas 10 horas eu parei 10 horas Eu desliguei os app 191 192 Aí, ó 192 129,7 km 129,7 km Tá garoando, mano Aí, ó A chuva aí, ó Dividido Por 13 litros Quer ver? 13 litros Olha lá 5 horas online, ó 12 Fiz média de 12,8 Bom demais 12,8 10 litros Igual 10 litros 4 vezes 4,94 Paguei na gasolina 50 reais de gasolina Entendeu? Menos 192 141 Veio pra casa Em 5 horas de trampo Top Essa é a média que eu quero fazer no meio de semana No meio de semana eu quero fazer essa média Tá bom Trabalhando 5, 6 horas De tarde Trazendo essa faixa aqui pra casa Tá bom 150 140 Pra mais, né Tá tudo certo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito Acompanha aí Que eu mostro o meu dia Aqui também Lá na Venda na Rua Eu ensino Mostro pra vocês Como vocês podem estar faturando Uma boa grana Trabalhando pra você Vendendo na rua Aqui também é trabalhando pra você Mas Não é tão libertador Que nem na rua Enfim É a minha visão Minha concepção Certo? Só estou de passagem Só questão de tempo Se inscreve Deixa o like Aqui eu mostro o meu crescimento também De vida Enfim Certo? Tamo junto E é nóis, abençoados Não esquece do like Tô indo pra casa aí Tamo junto Trabalhar um pouquinho, né